Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, imunologia, e hoje estaremos dando sequência à construção de conhecimento dentro da disciplina, como pontuado, da imunologia humana. Ressalto que anteriormente já fizemos nossas considerações iniciais, nossas proposições para o semestre, passamos o plano de ensino e, ao visitá-lo, fizemos diversos apontamentos, melhoramos um pouco nosso repertório quanto a termos concernentes à imunologia, termos desconhecidos ou, talvez, já meio esquecidos, e creio que está definido para nós que esta é uma ciência translacional e estudaremos de forma cíclica, como já abordado com os senhores e senhoras. Não se esqueça que você, que nós, precisaremos somar diversas habilidades para desenvolver raciocínios, mais precisamente, a competência de compreensão da imunologia humana. Dentro desse contexto, dentro desse pensamento, vamos discutir hoje o quê? Barreiras e alguns desdobramentos que abarcam o tema, este tema, dentro da imunologia humana. Somente desejo lembrá-lo que já dividimos em momentos anteriores, em aulas passadas, né, então, se necessário, você acessa o nosso material, já classificamos, categorizamos didaticamente a imunologia, definimos imunidade e a dividimos, a categorizamos em dois grandes blocos didáticos, certo? Porque a imunidade inata e a imunidade adaptativa, na realidade, elas acontecem simultaneamente, por inúmeras vezes, a grande maioria das vezes, mas, de forma didática, nós separamos imunidade inata, separamos a imunidade adaptativa, dentro da imunidade inata, já discorremos sobre suas características, suas funções, seus constituintes, e dentro da imunidade adaptativa, também já fizemos, discorremos algumas peculiaridades, alguns atributos da mesma. Então, eu quero pedir a você licença, vamos lá, vamos para dentro desse tema, Barreiras. Aqui está a nossa bibliografia básica, que estrutura nossas aulas, esse livro do Hoyt, Fundamentos da Imunologia. E dentro do contexto, como pontuado, de uma divisão didática, tá, da imunologia, nós estamos colocando aqui, para o senhor observar essa lâmina que está na tela, vem comigo aqui, acompanha comigo, nós estamos colocando que a primeira ação, o primeiro a agir, tá, são as barreiras, está aqui na tela, do lado esquerdo, as barreiras físicas. Então, o nosso nível de proteção, nós temos barreira física, tá, então, ela é o primeiro a entrar em contato com este patógeno, com este micro-organismo, certo? Ou com essa agressão também, né? Aí nós temos a imunidade inata, aí nós começamos a discutir, estamos falando um pouquinho sobre minutos, horas, talvez até dias, e depois nós temos a imunidade adquirida ou adaptativa, ou se o senhor preferir, específica, atuando aí dentro do tempo de dias e semanas. Como dissemos, então, já classificamos, já categorizamos a imunidade inata, os senhores já estão de posse de informação, por exemplo, algumas características dela, não possui memória, diversidade limitada, baixa especificidade, reconhece padrões, né? Discutimos lá, pump, dumps, e a imunidade inata, por exemplo, suas funções, ataca micro-organismo, controla e erradica infecções, atua no reparo tessidual, e também ativa a imunidade adquirida, ou adaptativa, ou específica, são sinônimos, né? Temos como seus constituintes, né? As barreiras, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, físicas, por exemplo, pele, mucosa, químicas, biológicas, temos o sistema complemento, que faz parte dela, né? Nós temos também citocinas, mediadores químicos, né? E células, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, células dendríticas, os linfócitos NK, né? E os mecanismos, ela também tem um processo que nós chamamos de mecanismo efetor, que ela vai desencadear eventos celulares e vasculares, né? E dentro desse mesmo contexto, a imunidade adaptativa, por exemplo, características, ela possui memória, ela tem uma diversidade mais ampla, certo? Ela possui especificidade, seus principais constituintes, os leucócitos do tipo linfócitos, e aí nós o subdividimos, o senhor pode acessar a aula passada lá atrás, que o senhor vai ter essas informações disponíveis para você. Aqui diz assim, a lâmina, você está descontraído, mas as suas barreiras estão atuando. Como eu disse, então, as barreiras, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre elas, elas servem como um primeiro combate às infecções bacterianas, fúgicas, virais, as mais diversas, né? Então, uma bactéria tenta entrar no teu organismo, ela vai encontrar a pele, ela vai encontrar cílios, ela vai encontrar o pH da pele, ela vai encontrar lágrimas, ela vai encontrar, às vezes, o reflexo da tosse, o reflexo do espirro, e assim sucessivamente, N barreiras que nos protegem contra a entrada, contra a invasão de alguns micro-organismos, né? Então, aqui tem uma lâmina tentando classificar isso, categorizar isso. Como eu disse, a imunidade inata e adaptativa, nós estamos dividindo ela de forma didática, mas elas acontecem simultaneamente, em uma grande maioria das vezes. A imunidade inata, às vezes, não dá conta de lutar contra o patógeno, contra o micro-organismo, a adaptativa já está entrando em ação. Mas, de uma forma didática, nós estamos dividindo ela em inata, sistema imunológico, sistema imuniteu, sistema imunitário, inata e adaptativo. Então, está aqui na tela para a gente, primeira linha de defesa não específica. Como nós dissemos, a imunidade inata, ela tem algumas características, ela não possui memória. Sempre na reinfestação, na reinfecção, nessa nova chegada do patógeno, ela não vai ter uma reação diferenciada. É sempre a mesma reação, né? Então, ela é inespecífica, a inata, né? Então, quem está atuando dentro dela? Que é o que nós vamos discutir aqui hoje um pouquinho, né? A pele é uma barreira, as mucosas são barreiras, os cílios são barreiras, as secreções são barreiras, uma lágrima, o reflexo do espirro, o reflexo da tosse. Aqui nós podemos colocar também, por exemplo, pH a nível de estômago, né? Do trato gastrointestinal. É importante entender que ele também atua. Por exemplo, só para você refletir, que são barreiras naturais, né? Eu tenho um pH extremamente ácido. Algumas bactérias, a grande maioria, não sobrevivem naquele pH extremamente ácido. Por exemplo, eu começo a tomar muito remédio para estômago, muito remédio para gastrite, eu começo a elevar esse pH, eu facilito, às vezes, a entrada de algum micro-organismo. Não é regra, mas só para vocês entenderem que o que é que eu estou fazendo? Eu estou quebrando uma barreira. Aquele pH é uma barreira natural, certo? Contra algumas bactérias, alguns micro-organismos, que eles não conseguem passar por ali, não sobrevivem àquele tamanho da acidez, e quando você começa a alcalinizar o pH do estômago, você facilita, às vezes, a sobrevivência de uma bactéria, tá? Aqui na segunda linha, no segundo item aqui, segunda linha de defesa, também na específica da Inata. Quem é que está atuando aqui? Nós já temos atuando, por exemplo, células fazendo fagocitose, certo? Então, por exemplo, um leucócito do tipo neutrófilo, tá? Nós temos ele atuando aqui, nós temos o nosso sistema complemento. O que é o sistema complemento? É uma cascata de proteínas presentes no plasma. Sistema complemento é uma cascata de proteínas presentes no plasma. Vou colocar para vocês aqui de forma inicial, bem simples, vamos ter uma aula sobre sistema complemento, só para vocês entenderem, tá? Essa cascata de proteínas presentes no plasma, e literalmente é uma cascata de proteína, ela pode ser ativada por três vias, a via alternativa, a via clássica e a via das lectinas. Quando falamos da via alternativa, ela inicia com o quê? O início da via acontece com a clivagem do C3, que é uma proteína que está circulante no plasma, tá? A clivagem do C3 em C3B, tá? A via clássica, ela inicia com o quê? Com a ligação da proteína C1 ao complexo antígeno anticorpo. E a via das lectinas inicia com a ligação da lectina, que é uma proteína, se acoplando à manose, que é um açúcar, tá? Então é importante só você entender agora que nós temos linhas de defesa, então estou ativando de forma, num primeiro momento está trabalhando pele, mucosa, cílios, secreções, está ligado à imunidade inata, num segundo momento ainda ligado à imunidade inata, nós temos, por exemplo, algumas células já entrando em ação, não é? Alguns leucócitos, por exemplo, que tipo de leucócitos? Um neutrófilo entrando em ação, nós temos também o sistema complemento, que eu acabei de dizer, uma cascata de proteína presente no plasma, ativado basicamente por três vias, a via alternativa clássica é das lectinas, e as células NK, que no caso, os leucócitos do tipo linfócitos estão ligados na imunidade adaptativa. Mas este específico, este linfócito, o NK, ele está ligado na imunidade inata. O NK, ele vai fazer o que? Ele geralmente atua dentro de um contexto, é quase uma anonimidade, ele destrói células infectadas por vírus. E a terceira linha de defesa, dentro desse contexto didático que nós estamos dividindo, aí já entra a imunidade adaptativa, ou adquirida, ou específica, são sinônimos, tá? Aí nós já temos o quê? Mais especificidade, reconhecimento, reação e ação, tá? Então, aí os senhores se lembram, já apontuado anteriormente, nós temos aqui, mediada pelos leucócitos do tipo linfócitos B, a imunidade humoral. E mediada pelos leucócitos linfócitos do tipo T, a imunidade celular, tá? Então, mediada a imunidade celular pelos leucócitos do tipo linfócitos T. Dando sequência ao nosso raciocínio, vem comigo aqui na tela, a imunidade inata versus adquirida, pouquinho aprofundando, nós vamos aprofundando, aula a aula, trazendo novos conceitos, novos termos, novas terminologias, né? Então, dentro desse raciocínio, a imunidade inata, a imunidade adquirida. Então, vem comigo aqui na tela. Primeira linha de defesa, então nós temos a pele intacta, certo? E eu já vou colocar uma foto pra vocês, quando eu rompo essa pele, quando eu tenho um corte, por exemplo, ela já não tá mais intacta, então rompeu uma linha de defesa minha. Então, a primeira linha de defesa, a pele intacta, membranas, mucosas, secreções, como eu acabei de pontuar, por exemplo, secreções, por exemplo, o pH, o ácido produzido a nível de estômago, é uma barreira, tá? A microbiota normal, por exemplo, a nível de pele vaginal, nós temos, por exemplo, bacilos de Doderlein, que mantém um pH, um clima ali, onde muitas bactérias não conseguem avançar, certo? Um ambiente onde ela não consegue avançar. A segunda linha de defesa, nós já temos o quê? Aí, já trabalhando com células, nós temos leucócitos, fagocitares, por exemplo, que tipo de leucócitos? Neutrófilos. Aí, nós temos já o processo inflamatório, certo? Atuando, eu já vou discutir com vocês, mas o processo inflamatório, nós vamos ter o quê? Estímulo, nós vamos ter os eventos vasculares, nós vamos ter os eventos celulares, os fenômenos exudativos, tá? Então, nós vamos ter um processo inflamatório também sendo desencadeado, e aí, provavelmente, nós vamos ter a ação daí, entrando em ação a imunidade adaptativa já, não é? E aí, febre, substâncias mediadores químicos, substâncias antimicrobianas atuando, não é? E uma terceira linha de defesa, aí já mais avançando, abarcando a imunidade adaptativa, ou adquirida, ou específica, não é? Temos linfócitos especializados, como discutimos, linfócitos B, quando nós falamos de imunidade humoral, e T, quando nós falamos de imunidade celular, sempre lembrando que B, nós estamos falando de produção, possível produção de memória, não é? Seguindo esse raciocínio, então, vamos discutir aqui juntos, esse processo da inflamação, e eu quero retomar com os senhores, deixar claro, como dito, em outros momentos, que nós vamos ter, em determinados instantes, temas que vão ficar comuns para disciplinas diferentes. Por quê? Pois os mesmos servirão de sustentação para determinados assuntos, para determinadas discussões, então, eles vão servir como bússola para aquele tema, e, consequentemente, nós vamos abordá-lo em diferentes disciplinas, ou na realização de alguma atividade, por exemplo, a inflamação é um tema muito discutido em diversas ciências, é discutido na imunologia, é discutido no diagnóstico imunológico, é discutido na fisiologia, é discutido na patologia, e na citopatologia, não é? Então, vamos lá. Inflamação, padrão de resposta tecidual a um determinado agente agressor desse tecido. Eu posso ter um agente agressor químico, eu posso ter um agente agressor físico, eu posso ter um agente agressor biológico, tá? Eu posso entrar em contato, por exemplo, com um produto ácido, eu posso entrar em contato, por exemplo, com sol, com frio, eu posso entrar em contato com uma bactéria, com vírus, eu posso entrar em contato, sofrer um trauma, então, N fatores vão desencadear a inflamação, caracteriza-se como uma reação protetora, desencadeada por uma agressão ao tecido, levando mesmo a mecanismos efetores, tá? Então, o que é mecanismo efetor? É uma ação desencadeada por aquele setor, pra quê? Pra isolar, pra diluir, pra matar, pra exterminar aquele agente invasor, pra reconstituir tecido, né? Mecanismo de efetores, acrômbio de fluido, de células, leucose, que tem como meta o quê? Diluir, isolar, destruir agentes lesivos, reparar tecido. Esta resposta é mediada por células e por mediadores químicos, aqui os senhores já se lembram desse tema, né? Extremamente estudado durante sua graduação, processo inflamatório, então nós temos aqui a ideia do processo inflamatório, é identificar e eliminar o agente agressor, realizar o reparo do tecido sobrevivente. Qual que é a diferença de um tecido inflamado para um não inflamado? Então, se lhe for perguntado isso, ou se você precisar deixar isso claro na tua mente, se ainda não está, você precisa entender que geralmente o tecido inflamado, ele vai apresentar calor, dor, o lugar vai ficar mais quente, vai ficar dolorido, vai ficar inchado, vai ficar vermelho, e muitas vezes, devido a estes quatro fatores associados, todos ou alguns deles, vai fazer com que esse membro, esse órgão, perca a função, tá? Então, a diferença de um tecido inflamado para um não inflamado é que o inflamado provavelmente vai apresentar estes sinais cardinais ou flogísticos da inflamação. Bem, só para os senhores entenderem, quando eu tenho um estímulo lesivo, por algum motivo, qual? Os mais diversos possíveis, eu vou ter a ativação de uma enzima chamada fosfolipase A2, que vai retirar, vai sacar da membrana, daquela camada lipídica da membrana, da bicamada lipídica da membrana, né? Ela vai sacar uma substância, um substrato chamado ácido araquidônico, que vai sofrer ação de COX-1, 2, ou lipóx, lipóxigenase, e eles vão dar sequência ao processo inflamatório, formando prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e leucotrienos. Dando sequência ao pensamento, então, quando falamos de processo inflamatório, é importante que o senhor tenha comigo a ideia de que nós vamos ter eventos vasculares e nós vamos ter eventos celulares. Quando falamos de eventos vasculares, por exemplo, eu vou ter vasodilatação, ou seja, eu vou ter um aumento do calibre do vaso. Por quê, professor? Como é que isso acontece? Por exemplo, algumas células que vão lá trabalhar nesse processo inflamatório, por exemplo, o basófilo, ele vai produzir o quê? Ele vai liberar a estamina, ele vai liberar a heparina, e produtos liberados por estas células que vão trabalhar no processo inflamatório, vão participar do processo inflamatório, vão fazer o quê? Vão atuar produzindo, por exemplo, vasodilatação. Dentro desse mesmo contexto, além dos eventos vasculares, que podemos destacar a vasodilatação e o aumento da permeabilidade, e esse aumento da permeabilidade vai permitir com que haja migração de células, de proteínas e de líquido, nós também vamos ter os eventos celulares. Esses eventos celulares, basicamente, vão acontecer o quê? Eu vou ter uma marginação dessas células, vai acontecer provavelmente um processo de rolagem, sendo permeado por uma fraca adesão no primeiro momento, porque estas células vão se ligar às selectinas, vão avançar dentro desse contexto da adesão, se ligando de uma forma mais intensa às integrinas, vão sair para o tecido, e vão até o local onde está ocorrendo o processo inflamatório infeccioso, por atração por quimiotaxia. Aqui uma lâmina para mostrar para os senhores um pouquinho melhor esse processo inflamatório. Lembrando, para quem está chegando agora, ou pegou esse vídeo pela metade, nós estamos discutindo imunologia, e dentro da imunologia, nós temos alguns constituintes, dentro desses... Perdão, nós dividimos imunidade inata e adaptativa, dentro da imunidade inata, nós temos alguns constituintes, e um deles são as barreiras, e nós estamos discutindo elas. E junto, pois este tema também engloba, abarca, o processo inflamatório, então nós estamos passando de uma forma bem simples o processo inflamatório. Bem, então os senhores estão aqui de frente comigo observando uma lâmina, essa lâmina nos mostra o quê? Essa lâmina nos mostra, com um pouquinho mais de detalhe, aqueles sinais flogísticos, calor, rubor, edema e dor, tá? Então veja bem, do lado esquerdo para o direito, você vai ver que, quando eu começo o processo inflamatório, eu vou ter vasodilatação. Essa vasodilatação, como já visto, ela pode... Ela pode não, ela é muitas vezes mediada também por células, por exemplo, por exemplo, o basófilo vai liberar estamina e heparina, certo? Nós temos, por exemplo, macrófagos que vão liberar óxido nítrico, por exemplo, certo? Então N fatores vão produzir, podem produzir esse processo, essa vasodilatação. Quando eu tenho a vasodilatação, vocês vão ver que eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo, certo? Então eu tenho um vaso que está em um determinado diâmetro, agora ele aumenta de diâmetro, tá? Então consequentemente eu aumentei o fluxo sanguíneo ali. Esse lugar tem uma tendência de ficar mais quente, certo? Porque eu aumentei o fluxo sanguíneo ali. Vermelho, tá? Porque eu aumentei o fluxo sanguíneo ali. Bem, o que vai acontecer? Os senhores estão observando que vai acontecer um gap entre essas células do endotério, tá? Por quê? Porque agora eu tenho esse vaso que tinha um determinado calibre e ele aumentou o calibre e eu vou ter um espaçozinho entre essas células. Eu vou ter um espaço, certo? Um canal no endotério aonde vão espaçar, provavelmente, vai haver a migração de células, de proteína e saídas de líquido, tá? Eu só quero que os senhores observem aqui que então nós vamos ter um aumento do fluxo sanguíneo, consequentemente, um aumento da permeabilidade dos capilares porque eu vou ter uma nova conformação destas células exatamente para permitir a saída de células, de proteínas e de líquido, né? Consequentemente, eu vou ter um aumento dessa saída de líquidos e provavelmente eu vou ter aí o calor é pelo aumento da circulação, o rubor pelo aumento dessa vasodilatação, o edema provavelmente vai acontecer por causa dessa nova conformação de células, então vai sair células e proteínas e a dor, ela pode vir, se acontecer, porque este líquido, essa nova conformação do tecido vai pressionar a terminação nervosa e também por substâncias liberadas por esta resposta inflamatória. Bem, essas células vão sair e vão ser atraídas por quimiotaxia lá para o local onde elas estão sendo necessárias. Aqui está colocado em cima dessa lâmina exudato, extravasamento de proteínas e células, transudato, ultrafiltrado, sem proteínas e sem células. Às vezes o médico vai pedir para você lá na frente, após formado, né? Ou já nos seus estágios, vai sacar um líquido acítico, por exemplo, aquela famosa barriga d'água, vai enfiar uma agulha lá dentro, vai tirar o líquido e pedir para você, por favor, para que você veja se é um exudato ou um transudato. Então, se é um exudato, nós estamos falando o quê? Nós temos uma população, um constituinte naquele líquido que muitas vezes não deveria... Primeiro que o líquido não deveria estar ali, né? Mas aí aquele líquido pode ser límpido, sem proteína e sem célula, transudato, e pode haver proteínas e células, um exudato, nos levando a pensar num processo mais complexo um pouquinho, né? Aqui está descrito assim também, na busca pela regulação desse edema, aumenta a drenagem linfática. Então, o que acontece? Eu tenho uma bactéria entrando, eu tenho um processo inflamatório, eu vou ter todo esse processo aqui que a gente já discutiu ele, né? Que vai levar aquele tecido inflamado a ter as características, os sinais logísticos da inflamação, calor, rubor, edema, dor e muitas vezes a perda da função. E este líquido, esse líquido que está saindo, que está extravasando, o organismo tende a fazer o quê? Tende a tentar trazê-lo de volta, certo? Então, ele vai aumentar a drenagem linfática e muitas vezes nessa drenagem linfática vem o quê? Vem bactéria junto e aí nós vamos ter o que a gente chama de linfonodomegalia, também conhecido como íngua, tá? Então, o que está acontecendo? Muitas vezes o organismo aumenta a drenagem linfática, tenta trazer de volta esse líquido que está extravasando e junto deles vem bactéria, para ali, nós vamos discutir isso mais à frente, tá? Aqui, só para os senhores entenderem junto comigo a ativação e migração de leucócitos, os senhores se lembram que o fluxo sanguíneo é laminar, essas células geralmente estão correndo no meio desse fluxo, tá? E agora eu tenho o quê? Eu tenho uma vasodilatação, eu tenho uma lentificação desse fluxo sanguíneo. Por que a lentificação do fluxo sanguíneo? Para que haja a marginação dessa célula, como o senhor está vendo, da esquerda para a direita, essa célula está dentro do pensamento de fluxo laminar, ela vai marginar, vai começar a sua adesão com as selectinas, é uma E-selectina, P-selectina, certo? É uma adesão fraca, depois ele vai começar o processo que nós chamamos de rolagem, né? E, consequentemente, na busca por fazer a diapedese, por sair desse vaso, né? Mas ele vai fazer uma adesão mais forte com as integrinas, o senhor vai ver, o ICAM, o PECAM, o VECAM, certo? E aí ele vai conseguir atravessar por que ele vai conseguir atravessar, porque agora nós temos uma nova conformação dessas células, eu tenho um gapzinho entre as células, eu tenho um canal nesse endotélio, essa célula vai conseguir sair da circulação, vai para o tecido, por exemplo, aqui está mostrando um neutrófilo, tá? Na tela está nos mostrando um neutrófilo, um polimorfo nuclear, um granulócito, mais precisamente, e ele vai ao local onde ele está sendo necessário por quimiotáxia. Dentro desse mesmo raciocínio, estamos discutindo dentro da imunologia uma das, uma parte da imunidade inata, mais precisamente, um constituinte da imunidade inata, que são as barreiras, né? E tudo que está abarcando esse tema, aqui uma lâmina para fixar esse raciocínio, então, mecanismos de defesa não específicas, então, a primeira linha é a pele, ela é uma defesa sua, suas mucosas, respiratório, o muco, né? Que é produzido a nível de nariz, por exemplo, o ácido clorídrico é uma proteção na vagina, um pH mais ácido, por quê? Para impedir, é um ambiente próprio para o teu organismo, para a tua flora normal sobreviver, é um ambiente inadequado para bactérias, tá? Então, por exemplo, fica fazendo ducha ginecológica direto, pessoas às vezes fazem isso, lavagem, né? Para fazer a sepsia, mas isso não é legal porque você está mudando o pH ali vaginal e, consequentemente, o que é que você está proporcionando? A penetração, a possibilidade de penetração de bactérias de uma forma mais fácil por ali, tá? A segunda linha, nós estamos falando de linha de defesa de células, ainda dentro do pensamento de não especificidade, né? Nós temos aí os neutrófilos, né? Os senhores também vão ver nos exames de, no hemograma com nomes de segmentado, nós temos os macrófagos, que, na realidade, as células circulantes são os monócitos, né? E quando ele vem para o tecido, ele passa a receber o nome de macrófago e os eusinófilos, aqui está ataques a vermes, mas eles estão ligados também com o processo alérgico, tá? Eles produzem, eles também são produtores da estamina que está ligado com o processo inflamatório. Aqui mais uma lâmina para a gente seguir o nosso raciocínio e como estamos pontuando, né? Dentro desse contexto de barreiras, certo? Mecanismo de defesa relacionados à imunidade inata, então pele, mucosa, TH, proteínas efetoras circulantes. Como eu pontuei, nós temos o sistema complemento, tá? Que é um recrutamento celular, nós vamos ter uma aula só do sistema complemento, que é ativado pela via alternativa, pela via clássica e a via das lectinas. Nós temos lise de bactérias e vírus pelos mais diferentes produtos, por exemplo, defensinas, que são proteínas produzidas na pele, a catelicidina, que é uma substância produzida intermediada pela vitamina B, certo? São produtos naturais que você produz, produtos antimicrobianos que produz para evitar que a bactéria, que o micro-organismo penetre. O teu organismo é sábio, ele já sabe que se a bactéria entrar, se o vírus entrar, fica mais difícil de lutar contra ele. Então, a primeira situação, o primeiro processo de defesa são as barreiras, né? As mais diferentes e eu estou tentando colocar isso aqui para vocês, para vocês acompanharem esse raciocínio comigo, tá? Por exemplo, a proteína C reativa é um processo inflamatório desencadeado, uma proteína produzida em inflamações, em processos inflamatórios e infecciosos agudos, tá? Uma proteína a nível hepático produzido, que também vai fazer o quê? Vai desencadear um processo inflamatório, vai dar uma sequência para o processo inflamatório. Então, se eles vão vendo o quê? O teu organismo de todos os lados vai tentando fazer o quê? Impedir que o micro-organismo penetre e se ele penetra, existem várias formas de sinalização para que ele seja destruído. Células, tá? Então, nós já colocamos aqui os neutrófilos, fagócitos mononucleares, como nós pontuamos, os inófilos, basófilos, mastócitos, o processo inflamatório, discutimos um pouquinho aqui sobre a NK, os linfócitos estão ligados com a imunidade adaptativa, mas esta célula em particular, esse tipo de linfócito, o NK, ele está ligado com a resposta imune contra vírus e bactérias intracelulares, tá? Aqui mais uma lâmina, pontuando o quê nesta lâmina? Alguma, dentro desse mesmo contexto, barreiras. Então, nós temos camadas epiteliais, eu acabei de falar defensinas, as catelicedinas, e assim sucessivamente, itens que nós já pontuamos e agora estão juntos, eu só quero me ater aqui ao último item que está destacado em azul aqui, o quarto item, as citocinas, tá? Que são mediadores químicos antiinflamatórios, alguns senhores ainda não entraram em contato com alguns nomes aqui, então vou colocar para vocês, é o fator de necrose tumoral, TNF, a interleucina, o interferon alfa e beta, a interleucina 10, interleucina 12, interleucina 15, são fatores, são todos produtos que de alguma maneira substâncias, e eu espero que a gente discuta tudo isso dentro desse semestre, que vão de maneiras diferenciadas atuando, impedindo que essa bactéria entre, ou se ela entrou, que ela seja destruída o mais rápido possível, de primeiro momento atuando a imunidade inata, num segundo momento atuando a imunidade adaptativa, como pontuado nesta aula que estamos procurando discutir um pouco mais sobre barreiras, barreiras químicas, barreiras mecânicas, por exemplo, superfícies epiteliais intactas formam barreiras físicas entre os micro-organismos e patógenos, no ambiente externo e no tecido do hospedeiro, a perda de sua integridade predispõe a infecções, o senhor observa comigo aqui, a instalação de micro-organismos, lógico, que pode ser facilitada, por exemplo, a pessoa está com deficiência nutricional, ela não tem acesso à alimentação, ou tem acesso à alimentação e não o faz, ou não faz porque tem algum problema, é uma lesão a nível de cavidade oral, ou porque tem algum problema psicológico, ou produz, ou ingere alimentação e produz aimésio, vômito, por N fatores, por exemplo, eu posso quebrar essas barreiras, tá, e facilitar o micro-organismo de penetrar, aqui é o último slide que eu quero discutir com os senhores hoje, em particular, para não ficar muito pesada essa aula, até para o pensamento didático mesmo, uma instalação do micro-organismo, por exemplo, como nós estamos discutindo barreiras, eu aproveitei para colocar um pouquinho sobre o processo inflamatório para os senhores, porque é extremamente importante para os senhores entenderem, este tema que nós estamos pontuando, barreiras, é importante a gente entender o processo inflamatório, então só para os senhores observarem aqui, a instalação do micro-organismo pode ser facilitada, por exemplo, eu quebro a barreira, eu rompi a pele e consequentemente eu facilito a entrada dos micro-organismos, tá? Eu quero agradecer a você por ter me acompanhado até aqui e já já nós voltamos com a segunda parte desta aula, terminando esta discussão sobre este constituinte da imunidade inata que são as barreiras. Muito obrigado e até mais.